O Pai tá aqui, calma, calma meu anjo, passou Se no ventre bate o coração É que vai nascer uma paixão Todo mundo espera pra ninar Este amor tem hora pra chegar Um presente divino Ao seu lado sempre estar Se no ventre bate o coração É que vai nascer uma paixão Todo mundo espera pra ninar Este amor tem hora pra chegar Na vida da mamãe e do papai Tchau, tchau.